Fala pessoal! Beleza? Oi, mamatinhas lindas! Estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês, gente, e dessa vez nós estamos no game Tom Clancy's Rainbow Six Seed, galera, esse lançamento de FPS muito das horas que aconteceu aí. E hoje nós vamos trazer uma partidinha aqui para vocês porque eu e Momo temos jogado até que é bastante tiga, né, a gente até que tem jogado bastante tiga. Ai, sabe o que é a vida do vício? É, sabe o que é, né, tá bem divertido aqui. Então, bora lá, vamos achar uma partida aqui agora, acho que de caça terrorista, e assim que a gente achar, a gente volta com vocês, belezinha? E aí? Deixa eu selecionar meu agente aqui, amor, o que você vai ser? Eu vou com esse aqui, meu. Eu vou com a Twitch, né, porque eu não entende o que eu tenho. Ah, de boa, eu vou com o meu que é Sniper, ele é dos Spatnas, que é a esquadrão de elite das Rússia Tudo, sabe? Daí eu vou com eles. Vamos lá, vamos localizar o refém, gente. E bora lá. Não, foi mal aí, gente, joguei uma granada de fumaça e foi tudo errado. Ai, amor, pelo amor de Deus, um de nove. Eu fui para a minha mira, eu esqueci que é o botão do meio do mouse, cara, que é o meu especial. Já começou as marmotagens já, vamos lá. Amor, cadê você? Cadê você? Eu quero ir junto com você, amor. Lucas, Lucas invadindo. A gente tem que encontrar a mulher, né? Ou matar todo mundo, dá na mesma. Eu prefiro a segunda opção. É muito mais difícil você encontrar os caras. Eu tomei um balaço. Pera aí, você é fora. Ai. Você tá viva? Tô. Mano, esse carinha aqui não morre. Matei, matei, matei. Não, 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 mata. Matamos, cara. Esse carinha, ele explode, velho. Quase que ele explodiu. Salvei você, hein, Franklin. Sorte sua. Agora você pode voltar para a sala na cultura. Ai, meu Deus. Meu amor, que incrível. Desculpa, amor. Eu fico abestiado quando eu jogo jogos de FPS. Galera tá... Ó, o refei foi encontrado. Galera tá só nas escolas. Os colegas aqui encontrou o refei tudo. Ai, eu quero batar o gay de borrer. Vai batar o gay. Cadê a gente? Vamos, invade, invade, invade. Bata aí, galera. Vamos botar a galera aí. Eu tô com arma de longo alcance, eu não posso invadir. Ó, o refei tá ali, ó. Refei, refei, refei. Refém machucado, estabelizio. Aqui foi eu que tirou. Alguém acertou o refém. Não, acho que foi o Franklin. Não, não foi o Franklin. Alguém tava tirando. Acho que foi eu. Renuamos o refém. Vamos levar o refém, galera. O amigo, o amigo aqui morreu. Ai, daqui. Tá, vai, vai, vai. Leva o refém, galera. Leva o refém. Vai, vai, leva esse louco aí logo, cara. Eu perdi. Cadê o cara que tava levando o refém? Eu perdi ele de vista. Eu não sei. Ele tá aqui dentro da sala sambando ainda. Ai, moleque. Vai lá, leva esse cara aí. Vamos, leva, leva, leva. Vai, boa. Boa saída. Vai. Peraí que eu tô, 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 tô de calma. Adiós. Balaço na cabeça. Ai, meu Deus. Cuidado, meu amor, cuidado. Não, refém é meu. Você que tá com o refém? Não. Cadê o cara? Ó, os caras tudo ali tão... Eu juro que eu não tô vendo ninguém. Ai! Cadê? A gente... A gente... Tá, a gente contornou e saiu em cima dos terroristas de novo. Aí ganhamos. Ha! Você é ruim. Ah, tinha um monte de terrorista ali, mas... Aqui era o ponto de extração, tá? Entendi. Por isso que o carinha soltou. Ponto de extração. Boa, 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 gente. Boa, boa. Victorious. Equipe azul, Victorious, extrair refém no difícil. Showglash. Você ficou com o recruta. Você escolheu. Você ficou com o recruta. Você é muito novo, você ficou com o recruta. Cara, o recruta é muito ruim, velho. Tipo, ele é lento e ele não tem quase defesa. Então, tipo, ele é bem ruim. Eu vou morrer. Por que essa mina tem o sapato rosa? Mina, teu sapato é rosa, cara. Chama atenção. Ela é estilosa, velho. Não, chama atenção. Não, não é estiloso. Cadê, cadê? Acharam o refém. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Achei, tá. Mataram. Missão fracassada. A sua equipe eliminou. Sério que a minha equipe matou o refém aqui? Sério mesmo? O cara tá com uma granada, velho. Eu amo. Tá com o que pode. Ai, é cada um que tem que conviver nesse mundo. I'm sorry. Não, 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 não. Vai dar fã. Ai, foi a melhor até agora. Foi a melhor, velho. Olha, eu fiquei em segundo lugar. Ai, que... Não, essa foi a melhor. Gente, gente, vamos com calma, tá? Com calma nessa maneira... Nessas... Nessas granadas aí. Sobe, rapaz. O que que você tá bugando aí, tio? Ah, não tem onde for corrigir aqui. Eu quero subir... É, não tem lugar nenhum pra ir por cima da casa, né? Nossa, buguei. Ai, bugou tudo aqui. Que legal. Eu subi em cima da casa e isso serve pra quê? Pra nada. É, eu subi também. Fui... Fui de... Maria vai com as outras. Que nem você. É, mas eu achei uma janelinha aqui pra eu entrar que vai me ajudar. Ah, oba. Meu Deus, meu Deus. Matei todo mundo. Nossa Senhora. Corre, 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 corre. Cara, eu tô... Nossa, eu tô muito mal. Amor. Eu vou morrer. Espera aí. Os caras tão matando você. Ah, Igor. Igor morreu. Boa, boa. Cara, eu matei uns parques. Só que eles tão aqui dentro dessa sala. Tem gente aqui... Tem gente aqui dentro dessa sala. Tem gente aqui dentro dessa sala, amor. Tá com a... Ah, não tá com a bomba. Não, amor. Não vou tacar a granada, não. Não, os caras saíram daqui já. Saíram daqui, ó. Já morreu tudo. Ai, tacou uma bomba aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Cadê? Aqui, vira. Seu maledicente marginalzinho. Morri! Matou? Morri! Peraí que eu já te salvo, amor. Fica segurando o F. Tô apertando, tô apertando. Tá, vou jogar uma granada de fumaça aqui. Ah, seu colega tá te salvando. Nosso colega tá te salvando, vai. Perceitei. Avança, claro. Não sei, eu não tô segurando. Ah, explodiu uma bomba na minha cara que tava do lado. Eu vi ela, mas não deu tempo. Me salva aí, galerinha. Meu Deus. Não enxergo nada. Galerinha, boa. Valeu, valeu, valeu. Socorro. Socorro. Valeu pelo salvamento. Nossa, tô muito errada aqui. Peraí que eu tô matando muito. Peraí que eu tô matando muito. Peraí que eu tô... Não tô bem. Gente, vamos com calma aí, gente. Não tô bem. Alguém já achou refém? Alguém já achou refém dessa verosca aqui? É, eu já achou. Cadê? Cadê? Tô nervoso agora. Tô nervoso. Quero refém. Nossa, caramba. Eu vou invadir, vou invadir pro lado de cá. Vou invadir pro lado de cá. O refém tá aqui, ó. Achei o refém. Achei, achei o refém. Vou pegar o refém. Vou pegar o refém. Tá, vou pegar. Tô pegando o refém. Tô pegando o refém. Me escoltem, gente. Me escoltem. Refém, refém, refém. Galera, vai, blá, 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 blá. Zona de distração, vamos. Ah, os inimigos se aproximam. Esse é o problema, né, gente? A gente limpou, galera. Eu acho que... Vão na frente, galera. Vão na frente, vão na frente. Vão na frente, vai na frente. Toma a bala, porém. Eu tô, 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 tô aqui. Vai! Toma, tá daí. Vai, vaza. Vaza, vaza. Eu vou no trem. É uma balaça. Ah! Ah, os caras tudo aqui, socorro. Os caras tão tudo ali, os caras tão tudo ali. Cuidado. Eu só tenho a pistolinha, porque é a única arma que eu posso usar. É a única arma que eu posso usar. Só que eu tô com 13 de HP. Tô com 13 de HP, gente. Ai, socorro. Maria, ajuda. Vamos, vamos. Ai, ai, tem gente lá. Tem maledicente lá. Pronto. Vou atacar uma bomba. Salva a mina ali, ela morreu ali. Vai, mamã. Salva a minazinha ali. Vou te ajudar. Fica quieta aí. Fica de boa. Vou fazer massagens em você. Ai, o cara tá ali. Desculpa. Eu tô acertando ele, mas não vou conseguir matar a pistolinha. De muito longe, é muito difícil. Eu matei ainda. Nossa, velho, eu matei já. Tá na cova. Pera aí. Mamã. O tio que a pistolinha matou. O tio que a pistolinha... Meu, o tio que a pistolinha mata mais que vocês. Dá licença aí, que negócio que... Eu tô com o refém, eu tô com a pistola, eu tô com todo mundo. Eu tô matando aqui, hein. Vamos fazer as coisas direita aí. Ai, pera aí. Ai, ai, jogaram. Afasta, afasta, afasta. Tô afastando, tô afastando. Esse cara explodiu o bomba na minha cara, velho. Esse cara explodiu o bomba na minha cara. Tô seguro, tô seguro. Pode vir, mamã. Pode vir, pode vir. Tô ouvindo tiros ainda, hein. Tô ouvindo tiros. Ah, mentira, não pode vir não. Vou morrer. Morri. Vou morrer? Safado. Morrista. É, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tô vendo ele, tô vendo ele. Boa, mina, boa. Cadê? Corre pro ponto de extração, Lucas. Vai. Vai que a gente consegue. Vai que a gente consegue. Vai. Vai. Vai, mamã. Vai. 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 Deu certo. Essa foi gloriosa, hein. Essa foi gloriosa, gente. Essa foi legal. Valeu, minazinha. É nóis que voa. Essa foi linda. E aí, galera. Esse daqui, então, é o Rainbow Six Siege. É uma jogadinha que a gente jogou no modo caça ao terrorista, que é como uma equipe de players contra uma equipe de NPCs, no modo difícil, que é bem mais legal. Se vocês gostaram, larga o joinha de vocês aí embaixo. Se vocês quiserem, a gente traz mais esse videozinho aqui. Claro, marmoteando muito no jogo, né? Porque é o que a gente faz de melhor. Então é isso, galera. Um grande abraço. E fui. Uhul. Tô nível 4, velho. Tchau, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. É nível 4, que lindo. Fui, gente. Tchau, gente.